Estamos começando o segundo dia de visitação aqui da Expo Motorhome. Mais um dia cheio de novidades que vão ter que seguir mostrando para vocês. A feira já está começando a lotar, então vamos tentar aproveitar, enquanto não tem tanta gente entrando nos carros, para a gente poder mostrar um pouquinho mais para vocês. Isso, e a ideia aqui é mostrar modelos de motorhomes, equipamentos, enfim, tudo que a feira oferece. E a gente pretende mostrar também aquela sessão de seminovos, né, que o pessoal está perguntando, a gente vai mostrar carros mais, com preços, seminovos, com preços um pouco mais acessíveis. É isso aí. Então é isso, nos acompanha aí. O dia está só começando. Hoje a gente segue mostrando modelos de motorhome e fábricas, né. Essa aqui é a Polo Trailer, é uma empresa, seu nome é grande, Santa Catarina. E esse modelo aqui que está em demonstração, eles estão vendendo por R$ 410 mil a montagem básica. Eu não sei exatamente o que compõe a montagem básica, né, mas a gente percebe que tem alguns opcionais nesse modelo aqui que provavelmente não estão nesse preço aí. O caso ali de sapatas hidráulicas deve ser opcional. Esse slide-out aqui da sala provavelmente é opcional também. Então, mas a montagem básica, né, R$ 410 mil. Esse aqui é montado sobre um chassi. O chassi da Sprinter hoje deve estar em torno de R$ 260 mil. Então, soma esse valor aos R$ 410 mil e depois mais alguns acessórios, né, que serão cobrados à parte. Então, provavelmente um motorhome como esse aqui custa mais de R$ 700 mil. Ele tem uma garagem aqui que cabe uma moto, né, nesse caso aqui eles colocaram para demonstração essa motinha retrô, né, cabe, ele tem um motor ali que puxa lá na frente a moto para dentro. Também isso aqui deve ser um opcional, essa rampa com esse motor, né. Então isso tudo vai impactar no preço final do produto. Aqui tem um outro modelo da Apollo, mais compacto, né, mais curtinho. Esse aqui tem o tamanho de R$ 610 mil, aquele outro que a gente estava mostrando ali com a moto é R$ 7,5 mil. E esse aqui com essa montagem, como ela está aqui, pronta entrega, R$ 549 mil. Mais um carro aqui da Apollo. O valor de montagem desse modelo aqui é R$ 218 mil. Ela é montada sobre um furgão, né, uma Sprinter 416. Um carro como esse aqui, uma van como essa aqui, hoje deve estar custando cerca de R$ 300 mil. Então, tem que somar esse valor aí também a esse preço de montagem. Montagem básica, né. Como sempre, os opcionais aí vão impactar no preço, né. Mas, normalmente, a montagem básica, ela já oferece tudo o que se precisa, né. Então, só para que tenha uma ideia aí dos valores. Agora vamos conhecer mais uma fábrica aqui, a New Way. Outra fábrica lá do Rio Grande do Sul. Ela é da Novo Hamburgo. É uma fábrica, acho que é relativamente nova no mercado, né. Não é tão antiga assim. Mas, ela produz carros muito bonitos e carros grandes, né. Eles estão nessa linha. Bem luxuosos. É, carros bem luxuosos. Aqui mesmo tem dois ônibus e mais um... Um que daria para dizer que é um inveco, né. Deve ser 8 metros e meio ou mais. Vamos tentar pegar algumas informações aqui sobre esses carros deles aqui. Vamos dar uma conhecida, então, no carro aqui da New Way. Ele tem um slide na sala, bem grandão. Geladeira. Balcão Pia Grande também. Uau! Muito bonito, cara. Tá lindo, hein? E enorme, hein? Nossa! É bem espaçoso. Aqui atrás tem uma cama com acesso lateral. E tem um slide atrás ali, né. Um slide traseiro. Nossa! Muito, muito bem decorado, né. Com papel de parede. Requinte. Armários daquilo. Bem grandes. Tem ar-condicionado. Aqui é uma clarabóia, aqui em cima da cama. Tem a televisão. Aqui tem um ar-condicionado, né. Uma sanca bem bonita. Tinha um carro. Nossa banheira aqui também. Bem grande. Muito bonito. Vamos ver aqui o C. Olha só. Então, esse carro aqui da New Way, um Inveco, né. Oito e setenta de comprimento. É um carro com dois slides. Um na sala e outro slide lá no quarto. É. Carro lindo, né? Tá lindo. Super completo. Então, esse carro aqui, completinho, assim como ele tá, um milhão e duzentos. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue ver aquele outro carro. Aquele outro é um ônibus. É um ônibus, né. Esse ônibus aqui da New Way. É muito bonito. O carro, né. Chama muita atenção. Tem sempre muita gente dentro visitando. Então, fica difícil até da gente mostrar em mais detalhes. Vamos tentar pegar o comprimento dele. Eu nem sei qual é o chassi desse carro aqui. Mas ele tá em torno de dois milhões de reais. Assim como ele tá. Então, o carro tem dez metros de comprimento. E ele é montado sobre um chassi da Scania. Olha, por dentro como é que é esse carro. É um carro super completo. Eu acho que é automático, provavelmente. Olha o painel. E o espaço que tem, o espaço interno aqui. Aqui tem um slide, né, com um sofá. Ou seja, tem uma sala separada. Uma adega. Sala de janta aqui, né. Tudo dentro do slide. Aqui pro fundo, duas camas, um beliche. Um banheiro bem grande. Separado aqui o box. E o banheiro. E uma cama bem grande também. Com acesso lateral. Lindíssimo o carro. Quem tiver dois milhões aí. Tá bacana. Então, eu vou mostrar mais uma empresa aqui que a gente não conhecia. A Coyote. Eles eram mais focados no ramo de trailers, né. Que eles têm aqui. É uma empresa que já tem dez anos. E agora, essa aqui é um novo segmento que eles estão fazendo agora. Essa aqui é a sexta unidade que eles produzem. Esse aqui é um modelo com oito metros e meio. Super completo. Tem todos os acessórios. Ele me diz que tem como controlar os equipamentos aqui por aplicativo. Então, tem um sistema tecnológico interessante aqui. Bem bonito também. Bem bonito. Esse modelo aqui, completo assim como ele está. A montagem, cerca de R$ 650 mil. Somado ao preço do chassi da Iveco, que custa cerca de R$ 350 mil. Esse motorhome custa R$ 1 milhão. Nenhuma cama com acesso lateral. Bonito o quarto, hein. Bonito. O carro está bonito. Bem interessante. Tem uns verdes aqui, né. Ficou legal, né. Bem diferente. É um carro legal, hein. Não conhecia essa fábrica, mas bem interessante. E o acabamento, bem. É. Mais uma opção, hein, né. Mais uma fábrica que a gente não conhecia. E falando um pouco de tudo, agora a gente está aqui num outro stand de uma empresa de locação de motorhomes. É a Motorhome Trips. Isso. Só que não é locação de motorhomes no Brasil. Eles oferecem um produto aqui que é para locação de motorhomes nos Estados Unidos, né. Aqui, por exemplo, Califórnia, Flórida, Canadá e Europa, né. Então, é uma opção, assim, interessante para quem quer viajar para a Europa, por exemplo, e talvez gastar um pouco menos com a questão de hospedagem, alimentação. Para fazer uma experiência também diferenciada, né. Exato. E a gente estava comparando aqui os preços da locação e a gente estava vendo aqui que local um motorhome na Europa ou nos Estados Unidos pode ser até mais barato, ou é mais barato, na verdade, do que no Brasil. É claro que tem outros custos envolvidos, né. É a questão da passagem, seja para os Estados Unidos ou para a Europa, que vai impactar no preço, né. Mas a locação por dia, propriamente dita, ela é mais barata. Então, fica a dica aí da empresa, é o Motorhome Trips, que faz esse tipo de serviço aí de locação de motorhomes nos Estados Unidos e na Europa. Aproveitar para falar um pouquinho de acessórios também, a gente está aqui num stand que vende baterias de lítio, que é algo, assim, que é novo no mercado, né. E nós mesmos temos interesse, talvez, de colocar o nosso motorhome numa bateria desse tipo. Aqui a gente está vendo um modelo, que ela é de 280 amperes, ela tem uma capacidade bem boa, né. Ela tem monitoramento pelo celular, tem vários recursos aqui, bem bacanas. Já vem nessa case aqui, essa empresa aqui que está vendendo e ela está no custo de 8 mil reais. É bem mais caro, né, eu acho que cinco vezes, talvez, mais caro do que uma bateria normal, mas ela tem cinco anos de garantia e dizem, né, os entendidos, que ela pode durar até 10 anos. Então, esse preço, ao longo do tempo, ele seria compensado ainda. Então, é algo também que a gente está pensando, quem sabe, colocar no nosso motorhome. Estamos visitando outra empresa aqui, agora, bem conhecida no mercado de motorhomes, né, a Arpini, que ela faz produtos de blackout automotivo, né. Que é para colocar no vidro dos carros, né, para proteger do sol e do frio também, né. Então, eles são isolantes térmicos e blackout, né. Aqui ele tem um produto. Aqui ele tem um imã. Que fixa na lata do carro. Que fixa na lataria, né, então, ele fica preso pela parte de dentro do carro. Também tem esses... As telas mosquiteiras. As telas mosquiteiras aqui, que também tem imã. E é produto tudo sob medida, né, conforme você tem... É, ele é feito para o modelo do carro, né. Então, é um produto bem interessante, ele tem sido bem comercializado, né, bem divulgado aí por vários canais aí. Então, é um produto bem interessante. Tem uma outra linha também agora ali de acessórios, né. É, tem mais alguns produtos aqui também que a gente nem viu direito, assim, os demais produtos, né. Mas tem bastante coisa aí. Empresa bem bacana. E agora a gente está visitando uma outra empresa aqui de um produto que não é novo no mercado, mas nós não conhecíamos. E no Brasil ele, eu acho que é pouco divulgado, pouco utilizado, talvez. Que é o nome da peça que nós vamos mostrar é o nome da empresa, é Flats Over, que é esse equipamento aqui, ó. Ele é um equipamento que fica por dentro do pneu, né, ele não aparece. Até ali, então. Ele fica, abraça a roda aqui, né. Tem cabo de aço, enfim. E qual é a finalidade dessa peça aqui? É ela proporcionar que, em caso de um furo do pneu, né, o veículo possa chegar até uma borracharia ou algum local seguro, né, para fazer a troca do pneu. Bom, esse equipamento aqui, ele é um equipamento certificado na Alemanha e na Inglaterra, né, portanto, é um equipamento já aqui confiável, né. Ele permite que o carro, né, o veículo rode até 50 quilômetros de forma segura, tá. É claro que depois disso, né, o pneu vai estar danificado, né, não tem como garantir o pneu. E o equipamento, né, dependendo das condições do terreno, também poderá ser danificado, né. Então, é um equipamento de segurança, mas ele não é algo assim que possa ser, talvez, reutilizado muitas vezes. Esse equipamento aqui que foi testado no caminhão, ele foi usado, mas ainda está em condições de uso, né. Então, tem muitas variáveis aí, vai depender da condição do terreno, da condição do próprio pneu, enfim. Mas é um equipamento que a gente achou bastante interessante. Agora, nós estamos visitando mais um stand aqui, dos nossos amigos Viagem de Carro. Quem ainda não acompanha eles lá no YouTube, acompanha, porque além desse produto que nós vamos mostrar agora, que são os painéis elétricos, eles também mostram a vida deles a bordo de um motorhome. O Álvaro e a Fernanda e a Meg, né. Os queridos amigos aí que estão na feira como expositores, né, Álvaro. É isso aí. A gente estava conversando um pouquinho, ele estava nos explicando aqui sobre os monitores, que agora ele vai explicar a parte técnica, né, mas nos dizendo que eles começaram com esse. Isso, esse aqui foi o primeiro que nasceu. E eu digo que eu fui cobaia de mim mesmo, porque eu instalei no meu motorhome. Então, está lá funcionando até hoje. Olha aí. Esse é o Smart. O Smart Monitor. Isso. Tem um outro modelo também. Depois surgiu o modelo básico, que mede só o nível de água. E aí a gente tem versão de duas e uma caixa. Esse aqui é para três caixas. Isso aí, normalmente, né, os motorhomes têm esses medidores de nível, né, e são super úteis, né, Álvaro, porque a gente consegue medir o nível de água potável, água cinza. É, o essencial do motorhome é água e energia, né. Então, aqui já está a água, tanto a potável que está acabando ou a servida que está enchendo. É, eu diria que isso é um item indispensável para qualquer motorhome, né, porque sem isso a gente fica cega, assim, saber se tem água ou não tem água. Vai tomar banho, acaba a água. Pois é. E por falar nisso, se tomar banho, acaba a água, o meu painel, desde o mais básico até o mais completo, que a gente vai chegar lá, ele desliga a bomba. Então, não corre o risco de queimar a bomba. Sim, imagina perder uma bomba por causa de não ter esse controle, né. Não ter o controle de faltar água. Show de bola. Mas vamos mostrando agora, na evolução, aqui os outros painéis aí. Depois surgiu aqui o Patagones, já temos uma interface colorida e touch. Então, a gente tem carga da bateria, tensão da bateria, registro de máximos e mínimos, a tomada, aqui não está mostrando que está desligado, mas a gente mede aqui a tomada. Claro. Conforto, temperatura interna e externa. Olha aí, que choque. Umidade. Temos também a segurança, né. Sensor de gás. Se tem sensor de gás. Então, nós temos tanto gás de cozinha, monóxido de carbono, fumaça e o metano. Que bacana. E o nível de água. Sim. Já tudo integrado. Tudo integrado. Que massa. E aí, agora, a evolução, a gente chega aqui no painel mais completo que tem no Brasil, que é o Patagones XL. Nós temos aqui as mesmas informações que tinha no outro. Carga da bateria, tensão da bateria, só que nós temos, ó, estado que está o carregador de bateria, ó, está em absorção. Sim, para saber se ele está funcionando. Se a gente clicar se ele está funcionando. Temos o gráfico, a gente pode desligar e desligar o carregador por aqui. A corrente que está mandando para a bateria. Temos aqui, ó, a rede. Aqui a gente está ligando a rede, ó, 218. O nível de carga que está consumindo aqui. Só estou carregando um telefone, então está bem baixinho. Se ligar um secador de cabelo ou micro-ondas vai aumentar a escala. Temos a frequência, a potência. Tomado, ó, a rede 220 normal não está nem alta nem baixa. O conforto semelhante ao anterior, interno e externo. Nível de água. Também semelhante ao outro. Só que, ó, não temos água aqui, ó. Então, vazio, o pin e o alarme. A gente tem o alarme sonoro e visual. Para silenciar o sonoro, a gente dá um toque aqui e pronto. Presença de gás. Vamos ligar a bomba potável. Não liga porque a água está vazia. Sem água. A gente pode ligar aqui o gás para cozinhar. Podemos ligar o inversor. Podemos ligar a válvula da água servida para esgotar. Podemos escolher a cor da luz de LED da sanca. Vamos demonstrar aqui. Ela está azul. Vamos botar um verde, então. Pronto. Olha aí, já mudou. Quem quiser mudar a decoração da casa, um simples toque já muda tudo. Então, temos toda a gama aqui para escolher a cor. Também podemos controlar a iluminação da casa. Podemos ligar a luz. Pronto. Ligou ali, ó. Está demonstrando. E também é um dimmer. Vamos dimmerizar ela para ficar bem fraquinha. Deixa uma luz mais confortável. Mais confortável. Muito legal, Alvaro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pela visita. O Alvaro aí é engenheiro elétrico? Elétrico. Então, sabe muito bem do que está falando. A galera não gosta que eu fale que eu sou engenheiro elétrico. Tem que ser engenheiro eletricista. Ah, meu Deus. Então, tem que ser como está no script. Está bem. Então, Alvaro, obrigado por nos receber. Parabéns. Sucesso para vocês. Boa feira. Na feira e nas viagens. Sim. Valeu. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Acabamos de chegar do segundo dia de feira. Da Escomodomove. Cansados. Cansados. Olha, a gente caminha, caminha, encontra a gente, conversa, pergunta, vê muita novidade. E o dia passa rapidinho. Nós só ficamos, eu acho que, oito horas e pouco hoje na feira e passamos. É, chegamos meio dia e pouco e saímos nove horas da noite. Mas é isso. Esse foi o resumo de mais um dia da Excomodomove. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que, na medida do possível, a gente vai tentar responder. E amanhã estaremos lá de novo. Amanhã tem mais. Para contar, mostrar mais coisas. Mais um pouco da feira. Valeu. Até o próximo. Até.